E aí meu parceiro? E aí meu parceiro, qual é a boa? Mano, bora meter uma fita ali, mano. Bora, mano. Toda hora, cadê? Fita nada, bora, bicho. E aí, sargento, como é que tá a área? Tá tranquilo, hoje eu tô afim de quebrar um malandro, meu irmão. Vai, 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 perdeu, levanta a mesa, vou. Só calma, tô assado. Vai, 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 perdeu, perdeu, passa o fim, vai tomar, perdeu, perdeu. E aí, deu a cut. Transcrição e Legendas Pedro Negri